É Aguenta Coração, de José Augusto. Você tem que cantar uma música que você se sente bem, uma música que você transmita paz. Eu amo essa música, vou dar o máximo que eu puder. Não vai vir uma versão normal, vai vir uma coisa diferente, você pode ter certeza. Tylon Canta, José Augusto. Diz pra mim, por que é que eu fico sempre desse jeito? O que você não para de sonhar é um desejo e nada mais. E agora, o que é que eu faço pra esquecer tanta doçura? Isso ainda vai virar loucura. Não é justo entrar na minha vida. Não é certo, não deixa a saída. Não é não. Amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta o coração, você não tem mais a paixão. Você é a pronta e esquece que você sou eu. Você cantando em português é mil vezes melhor do que cantando em inglês. Com certeza, o meu inglês é podre. Semana passada, você foi legal, mas hoje você foi muito melhor. Obrigado. Vai nessa, você é um forte competidor aqui no Ídolos. Tylon, um ídolo acerta, erra. Às vezes canta bem, às vezes canta mal. Mas quem tem a alma e o coração e a atitude de um ídolo sempre acerta. Você é um cara muito diferente. E a sua maior diferença, o Tylon, é que você canta muito mais do que a maioria dos mortais. O seu talento é impressionante. E você, gostou da apresentação do Tylon? Acha que ele merece continuar na disputa pelo meio milhão de reais? Então você precisa votar. Manda um SMS com o nome dele, Tylon, para 77014. Gente, não adianta só gostar. Tem que participar do programa. Você que comanda isso daqui. Você também pode votar pelo nosso site, ídolosbrasil.com.br Ou através do portal de voz, 0 operadora 11 97423 3000. Tylon, quero muito te ver aqui semana que vem. Tomara que o Brasil vote em você, que você merece. Obrigado, pessoal. Obrigado, Sinodo, Mato Grosso. Beijo. Daqui a pouco, gente, a apresentação do...